Eu, de novo, era em relação à solução daquele problema lá, tá bem? Na verdade, o erro foi o seguinte, o erro foi o seguinte, quer ver? Depois eu acabei resolvendo esse negócio. Você tem lá o Y como sendo esse daqui, e ABS como sendo, ou perdão, ABS como sendo esse cara aqui. Na verdade, esse vetor para ABS, ele tem que ser um vetor de linha, e não um vetor coluna, tá certo? Como que a gente transforma isso aqui num vetor de linha? A gente vai chamar aqui ABS, vamos ter o mesmo nome, quer ver? Lembra que você tem T de transposição? Será que ele transpõe isso? Acho que transpõe. O próprio ABS, vamos ver se ele faz, se eu der ABS agora, olha lá, desculpa. Agora eu tenho um vetor de linha, tá certo? É esse vetor de linha aqui que precisa ser multiplicado naquela operação que a gente colocou, para tentar resolver o problema das concentrações. Então esse foi o erro do exercício ali. Então nesse sentido, o que eu tenho que fazer mesmo? Vamos ver se você lembra? Eu tenho que colocar, então, eu tenho que colocar esse valor de ABS multiplicado, mas com a multiplicação em produto cruzado, com o valor do meu, da matriz inversa de Epsilon, certo? É Epsilon, isso, Epsilon, é Epsilon, tá certo? E agora eu peço para ele me mostrar, vamos ler, dizemos X, e aí eu peço para ele me mostrar esse X aqui. Vamos lá? Agora sim, tá? Então agora ele deu os valores positivos e deu os valores de concentração para o primeiro composto, para o segundo composto e para o terceiro composto, tá certo? Então, desculpa aquele erro lá. E é muito importante, até interessante quando acontece esses erros, né? Porque há que se ter em mente esse tipo de solução que vai ser baseado, portanto, em cima de um vetor de linha e não de um vetor de coluna. E isso muda tudo. Ah, era só isso. Isso aqui é rapidinho. Valeu!